Essas prisões, elas aconteceram, Loares, através do grupo de repressão a estelionatos e outras fraudes da DEI, que é a Delegacia de Investigações Criminais, porque uma pessoa da cidade de Bela Vista de Goiás procurou a delegacia dizendo que foi fazer um financiamento de veículo, chegando lá, ela já tinha feito e tinha usado uma conta que ela também não era dona, apesar de estar todos os dados dela lá, então ela veio aqui na delegacia. Só que isso foi crescendo, Loares, e a investigação apontou que tinham sete contas no nome dela. Então a polícia começou a investigar esse caso, que com certeza não vai terminar agora, porque é uma quadrilha que age em vários estados do Brasil. Aqui foram presos um casal, uma mulher que é do interior de Goiás, que eu nem te falo o nome da cidade dela, Loares, e o rapaz aqui, que também é do Pará, mas estavam aqui em um flat no setor Pedro Ludovico. O que que acontece? A polícia chegou até eles, e sabe o que que ele gostava mesmo de fazer com esse dinheiro? Só dessa vítima de Bela Vista de Goiás, eles teriam mexido aí mais ou menos 100 mil reais em dinheiro que eles conseguiram aí de forma fraudulenta. Mas ele gostava de dar joias pra namorada, joias de uma gripe famosa aí, que a gente nem consegue comprar, mas ele tava comprando e dando pra essa jovem. Com ela foi encontrado na hora lá, pulseiras caras e também 2 mil reais. Pra gente entender mais essa história, ao nosso lado tá o delegado Paulo Ludovico, que é adjunto aqui da DEIC. Bom dia pro senhor, obrigado por falar conosco mais uma vez. Mas é um caso que vai crescer a cada dia mais, né? Bom dia, bom dia, Loares, bom dia até os espectadores. Exatamente, como você bem frisou, um caso que vai crescer, porque estamos agora investigando uma associação criminosa oriunda do Pará, mas que os paraenses vinham aqui com a namorada de Goiás para cometer golpes com o distelionato. Na verdade, houve a abertura de 7 contas, como você bem frisou, em nome da vítima de Bela Vista, e fizeram inclusive um financiamento em nome dela, sem ela saber. E tentaram comercializar um veículo lá em outro estado da federação, mas o adquirente desse veículo entrou em contato com essa vítima e informou, a partir daí ela soube que existiam essas contas bancárias em nome dela. Procurou os policiais aqui do GREF, da DEIC, e esses policiais diligenciaram de forma bastante intensa e conseguiram identificar e localizar esse cidadão e irem até o flat onde ele estava hospedado e fazer essa prisão. Como você bem frisou, esse cidadão gostava de ostentar tanto em restaurantes de luxo aqui da capital, em boates de luxo, e também presentear a namorada dele com a joia. No momento da prisão, foram encontrados R$ 2 mil na bolsa dela, oriundo dessa movimentação bancária aí, nessas contas fraudadas, e também a sacola e as joias que ele havia adquirido. Ô, delegado, a questão desses documentos, como que eles conseguiram esses documentos dessa vítima para fazer tantas contas assim? Bom, nós acreditamos que eles tenham fraudado esse documento através de dados constantes nas redes sociais. Então é muito importante que o cidadão ali tenha muito cuidado com todos esses dados que ele possa, que ele coloca nessas redes sociais. É claro que as investigações agora vão se intensificar para desarticular toda essa associação criminosa que é erradicada no estado do Pará. Ô, delegado, como que a pessoa em casa que está assistindo perplexa, como que esse crime aparentemente tão simples aconteceu, um golpe tão grande, como que a pessoa pode identificar? Ela tem que ir no banco sempre, tirar extrato, ver como é que está a situação, entrar em contato com o Serasa, fazer o cadastro no site, como é que é isso? Bom, no caso dessa vítima, ela passou a receber, percebeu uma movimentação financeira que ela não havia feito e receber correspondências na sua residência sem saber de fato o que se tratava, pois ela não tinha aberto essas contas. Foram cinco contas de pessoa física e duas contas de pessoa jurídica em nome dela. Também recebeu cartões bancários que ela não tinha solicitado. A partir daí procurou a delegacia de polícia. E claro, é muito importante procurar a instituição financeira, checar essas veracidades e informações, a partir daí fazer uma ocorrência na polícia civil e procurar a delegacia. E é possível não pagar essa conta de 100 mil reais, provar a inocência em uma situação como essa? Bom, nós já temos aí vários elementos indiciados que apontam que foi utilizado um documento falso. Claro que a instituição financeira também nos informou os dados cadastrais dessa pessoa que abriu a conta. É notória que foi feita uma fraude utilizando o documento de identidade dessa vítima de Bela Vista de Goiás. E agora vamos passar toda essa documentação para o cidadão para que ele consiga livrar o nome dele. É, Olores, quanto mais a gente se preocupa com os dados, mais coisas estranhas acontecem, né? Jaqueline, e o banco, né? O banco, o funcionário do banco certamente foi conivente com isso, já que chegou alguém ali se passando por outra pessoa para abrir conta, conseguir cartão de crédito e tudo mais. Tem funcionário de banco envolvido na história? Há a suspeita de que funcionários de bancos possam ter ajudado esse casal? Não acreditamos que não, as investigações não apontam nada nesse sentido. As contas eram abertas de forma digital e, claro, que agora as investigações prosseguirão para não só desarticular a associação criminosa, mas também para verificar todas as nuances que ocorreram nesse caso. É, Olores, o delegado estava falando que até a data de nascimento que a gente coloca nessas redes sociais é perigoso, viu? Então, assim, todo dado é um risco a ser exposto aí nas redes. Obrigado.